O que é de melhor em construção, arquitetura e decoração. E não poderíamos começar de uma maneira melhor do que essa, apresentando o apartamento do residencial Partenon. Já na entrada do apartamento, podemos ver que a sala ampla comporta os ambientes de jantar e de estar perfeitamente. As janelas e a porta de vidro que dá acesso à sacada, dão a abertura ideal para a entrada de luz, tornando a sala muito bem iluminada. Todo o piso do hall de entrada, do living, do escritório e dos dormitórios é de tábua corrida. A cozinha, a área de serviço que são espaçosas e o banheiro da empregada, tem piso de cerâmica e azulejos de ótima qualidade. Na sacada, você vai encontrar o local perfeito para os momentos de descontração com a família e aproveitar a churrasqueira para fazer aquele churrasco de domingo. O apartamento conta com três quadros, sendo um suíte. Todos foram projetados para a colocação de condicionadores de ar split, que é o sistema mais econômico, prático e silencioso. Tanto no banheiro social quanto no da suíte, a qualidade aparece em todos os detalhes. Da louça, a pia de multira em bancada de granito. Além disso, o piso é aquecido por um sistema de calefação. Esse foi o Residencial Partenol. Até a próxima em uma casa nova!